Os preparativos para o Carnaval Automatão 2013 estão a todo vapor. Quem passa pela Avenida Padre Nelson nota que a montagem das arquibancadas já começou. Segundo o diretor do Departamento de Turismo, a expectativa para a festa este ano é positiva e os trabalhos estão adiantados. Estamos aí chegando na iminência do Carnaval e os preparativos já estão aí iniciados, já estamos iniciando as estruturas, a montagem das estruturas todas necessárias, cuidando de toda a documentação necessária, que é um volume bastante grande para organizar um evento desse tamanho, entrando em contato com todos os envolvidos para que todo mundo termine e finalize as suas participações. Então está bem adiantado. Serão cinco dias de festa, com shows na Praça Alfredo de Pava Garcia, matinês e desfile das escolas de samba e blocos de matão. O evento pretende receber mais de 10 mil pessoas. A segurança é um trabalho muito grande, é um aspecto bastante importante que a gente leva bastante em consideração como uma das prioridades máximas dos eventos organizados pela Prefeitura Municipal. Nós temos um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura participa efetivamente com o setor de segurança da Prefeitura, a Secretaria da Saúde, com ambulâncias, enfermeiros, primeiros socorros. Também nós temos a participação de empresas de segurança que auxiliam o trabalho da Polícia Militar, as estruturas que a gente disponibiliza para a população. Nós contamos aqui nesse espaço da Praça e da Avenida Padre Nelson, da Praça Alfredo de Paiva, com uma câmera de monitoramento que auxilia bastante todo esse trabalho. São várias normas, por exemplo, para os comerciantes que atuam durante o evento, que eles têm que respeitar. Então, é uma série de elementos que compõem um complexo grande, que faz parte do trabalho todo de segurança. O Carnaval Tomatão terá início no dia 8 de fevereiro, com o tradicional bloco unidos pelo rabo de galo. Segundo o diretor de turismo, a estrutura do evento está de acordo com as normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Toda a estrutura, em qualquer lugar, toda a estrutura provisória de um evento que vai ser feito e que é solicitada a avaliação do Corpo de Bombeiros, é preciso montar um projeto dessa estrutura. E é assim que a gente faz. Nós montamos um projeto de tudo aquilo que vai ser montado, estruturas de palco, de energia elétrica, das arquibancadas, por exemplo, e protocolamos o Corpo de Bombeiros. Eles fazem a análise desse projeto. O projeto, estando em ordem, eles aprovam o projeto. Posteriormente à aprovação do projeto, os bombeiros procedem uma vistoria. E constatando que as instalações todas estão adequadas com o projeto que foi aprovado, eles emitem o que a gente chama de AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, comprovando que as estruturas que foram montadas estão adequadas com os padrões técnicos de segurança, contra incêndio, que é a parte que o Corpo de Bombeiros trabalha. Para os matonenses, agora resta aguardar e aproveitar mais um Carnaval Tomatão.